Uma das primeiras perguntas que todas as pessoas que querem estudar violão me fazem é Quanto tempo demora para aprender a tocar a primeira música no violão? Quanto tempo você irá reservar por dia para praticar os exercícios propostos neste curso? Porque não adianta nada você adquirir o curso e não colocar em prática. O primeiro exercício diário é pelo menos de 5 a 15 minutos por dia. Se você tem 15, 30 minutos para praticar, o que importa é que você pratique todos os dias, que você reserve na sua agenda, que você anote ou que você registre no seu despertador, no seu celular ou no papel essa disciplina. Mesmo que você tenha apenas 5, 10 ou 15 minutos por dia, O recomendável é que você pratique pelo menos de 15 a 30 minutos por dia. E o tempo que você tem depende do que você prioriza. Se você escolheu, optou por adquirir este curso, siga a disciplina e você verá os resultados positivos. Este é o caminho que eu segui e o caminho que deu resultado para mim. Nunca se compare com outros alunos ou outros músicos, porque você sempre vai encontrar alguém que toca mais ou alguém que toca menos do que você. Alguém que sabe mais ou alguém que sabe menos do que você. Compare você com você mesmo. Compare o dia em que você começou a tocar violão com você mesmo daqui a um mês, dois meses, três meses. Qual o seu conhecimento sobre violão hoje e daqui a seis meses? Na aula preliminar, como e onde sentar. De maneira que o instrumento não seja um objeto incômodo, e sim uma extensão do seu corpo. A leitura na partitura das notas Sol, Si, Mi e Mi, La, Ré. Em cada exercício você aprenderá três notas de cada vez. E à medida que você for praticando diariamente, você vai memorizando naturalmente cada exercício. Na aula número dois, combinação das notas nas seis cordas do violão. Na aula número três, você aprenderá a ler e a tocar as notas até a casa número três. No braço do violão, nas cordas seis, cinco e quatro. Ao mesmo tempo em que você estiver aprendendo a ler a partitura, você estará aprendendo a tocar o violão. Na aula quatro, iniciaremos a leitura de uma melodia conhecida. Na aula número cinco, as notas naturais até a casa três no braço do violão das cordas. Três, dois e um. Na aula número seis, novos elementos para a linguagem musical. E a combinação de todas as notas estudadas nas aulas anteriores. Na aula número sete, continuaremos estudando novos elementos para a linguagem musical. Todas as notas da escala cromática, com os símbolos sustenidos e bemóis. Até a casa quatro, em todas as cordas no braço do violão. Na aula número oito, o exercício de leitura da primeira música clássica. Na aula número nove, iremos estudar as notas até a casa número cinco no braço do violão. Na aula número dez, um estudo para violão de Mateu Carcassi. Da aula número onze até a última aula deste módulo, tudo o que você precisa para acompanhar canções populares e a música erudita. Bons estudos. Sigamos em frente. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.